Salmo 53 Diz o tolo em seu coração Deus não existe Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis Não há ninguém que faça o bem Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens Para ver se há alguém que tenha entendimento Alguém que busque a Deus Todos se desviaram Igualmente se corromperam Não há ninguém que faça o bem Nenhum sequer Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo Como quem come pão e não clamam a Deus Olhem Estão tomados de pavor Quando não existe motivo algum para temer Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você Você os humilhou porque Deus os rejeitou Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará Israel se regozijará Amém